Olá, meu nome é João Henrique, eu sou mastologista. Qual a melhor forma para reconstruir a mama depois de uma cirurgia de mastectomia? Existem várias técnicas para fazer a reconstrução mamária e nos últimos 20, 30 anos, uma grande evolução tecnológica e de técnicas de cirurgia aconteceu ao longo desse período para beneficiar as pacientes que eventualmente precisam submeter-se a uma mastectomia. Mas a mensagem mais importante é que não existe uma única técnica que seja a melhor de todas para fazer a reconstrução, porque se fosse assim, a gente basicamente só utilizaria ela. Na realidade, a escolha da estratégia e da técnica de reconstrução mamária hoje é um processo de individualização dos casos, ou seja, é decidido mesmo caso a caso, levando em consideração vários fatores. Fatores estéticos, fatores da forma da mama, o tamanho do tórax, o volume que se precisa repor nessa reconstrução, como também a presença de comorbidades, a idade da paciente e as preferências pessoais. Desta forma, o mastologista e eventualmente o cirurgião plástico tem que levar em consideração vários fatores na escolha da melhor estratégia que vai dar o melhor resultado para aquele caso específico no que diz respeito à sua reconstrução mamária. Basicamente, a gente pode utilizar as próteses expansores de silicone ou os retalhos miocutâneos para realizar essa reconstrução mamária. As próteses são materiais de silicone que sofreram um grande avanço nos últimos anos do ponto de vista de tecnologia. Esse avanço permitiu com que caísse por terra aquela situação de ter que mudar a prótese depois de 10 a 15 anos. Hoje as próteses são definitivas. Se elas não sofrem nenhum tipo de acidente ou rotura, elas podem permanecer no organismo da mulher por tempo indeterminado. Isso deu uma tranquilidade a mais para os pacientes que vão submeter esse procedimento. As cirurgias realizadas com próteses ou expansores são cirurgias mais rápidas, um pouco menos agressivas do que as cirurgias com os retalhos miocutâneos e que vão permitir um período de recuperação um pouquinho mais tranquilo e um pronto reestabelecimento da sua rotina do dia a dia. Os retalhos miocutâneos que têm como fonte doadora tanto o músculo grande dorsal nas costas e deixa uma cicatriz ao longo da linha do sutiã ou o abdômen inferior, utilizando o músculo reto abdominal que vão também proporcionar uma reconstrução um pouco mais natural a longo prazo do que as próteses mas vão exigir uma cirurgia um pouco mais desgastante, uma cirurgia mais demorada, de um custo um pouco mais elevado, com uma taxa um pouquinho maior de complicações e por essa razão que hoje um número muito maior de reconstruções é realizado com próteses do que com os retalhos miocutâneos que são geralmente deixados por uma segunda opção no caso da falha da reconstrução com as próteses de silicone. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.